Ae galera batuqueira do Brasil, meu nome é Ricardo Scarton, Pichu Comecei a tocar batera com 5 anos de idade, sempre influenciado pelos meus pais E desde os 15 eu venho trabalhando com bandas de baile, bandas de rock, uma galera da Jovem Guarda E algumas duplas sertanejas pelo Brasil Além disso, gravei em Hollywood em 2010 ao lado de Matt Soron Pra quem não sabe, ex-baterista do Guns N' Roses, Devil Tee Revolver E hoje estou aqui pra falar das Baquetas Alba As Baquetas que eu uso já há alguns anos pela estrada Por que eu escolhi trabalhar com as Baquetas Alba? Porque ela oferece produtos diferenciados, investe em pesquisa de materiais Além de se preocupar com a funcionalidade e o design do produto O modelo que eu uso é esse aqui O 5B1 É uma baqueta que está entre o 5B e o 5BL Ela não é muito grande, também não é muito pequena, nem muito pesada, nem muito leve O pescoço dela termina mais pra ponta O que faz a durabilidade aumentar muito Muitas Baquetas racham perto do pescoço aqui, já gasta muito mais fácil Por aqui, pela execução no chimbal, pelo rimshot Além também de me ajudar nos rimshot, nos tambores Além da caixa que é o tradicional Outra coisa também muito legal na baqueta É que ela não é invernizada Isso eu gosto muito Que chega no ápice do show A gente já está suando E a baqueta começa a escorregar Com essa baqueta que não tem verniz Eu não tenho mais esse problema Vale a pena dizer que as Baquetas Alba São fabricadas com madeira 100% brasileira Ou seja, o que há de melhor no mundo E melhor ainda é a consciência ambiental São baquetas fabricadas com madeira de reflorestamento Ou seja, usando o Baquetas Alba Você está contribuindo com o meio ambiente E com isso a gente tem produtos inovadores no mercado Com uma qualidade excelente no alinhamento e balanceamento Além de uma durabilidade sensacional E através de você que usa a Baquetas Alba Que apoia o material e o mercado nacional Que a gente pode trazer para você As melhores baquetas do Brasil Destaque em feiras internacionais Nos Estados Unidos e na Alemanha Além de ser premiada com o Top of Mind As baquetas mais lembradas entre consumidores e lojistas Um orgulho em ter no Brasil uma empresa como essa Que só cresce em inovação e modernidade Se você também usa a Baquetas Alba Tamo junto na pegada certa